Falar em motos e não pensar, Teodoro Motopeças. Há mais de 20 anos no mercado, com tudo. Eu disse tudo o que você precisa em peças e acessórios pra sua moto. Pneus, roupas, capacetes, peças e muito mais com os melhores preços da cidade. Faça-nos uma visita hoje mesmo e confira a qualidade de nossos produtos e atendimento diferenciado. Avenida Santa Catarina 555, no centro de Camboriú. Fone 3365-1011. Teodoro Motopeças. Simplesmente imbatível. Sua família merece o melhor. E o melhor está aqui na Verdureira Top Brasil. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Variedade de produtos coloniais, defumados, doces e geleias. Além de nata, queijinho, pães caseiros, biscoitos e muito mais. Atendimento diferenciado e amplo estacionamento. Dos dois lados da via para melhor lhe atender. Visite-nos hoje mesmo na Rua São Paulo, a Rua do Fórum, no bairro Areias. Verdureira Top Brasil. Variedade, qualidade e preço baixo. Todos os dias. CHON 524. Rádio Paz do Vale. FM 105,9. Camboriú. Santa Catarina, a rádio que toca você. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Paz do Vale, Sertanejos da Tarde. Sertanejos da Tarde. Apresentação, Claudino Silva. Músicas, entretenimento, brindes e muita alegria. É um prazer enorme estar com você. Boa tarde, compadre. Boa tarde, comadre. Claudino Silva está apresentando Sertanejos da Tarde, na Paz do Vale. Sertanejos da Tarde, na Paz do Vale. Como pai do filho pródigo, se sentiu ali, tendo seu filho distante. Eu também vi a felicidade, sempre fugindo de mim. Eu era como Pedro. Nas horas mais difíceis da minha vida, eu neguei Jesus. Eu fui o Judas, eu traia quem me amava. Eu fui a culpa de uma cruz que carregava. Olha aí, meu povo. Dezoito horas e dois minutos. Dezoito e dois. É a tarde sertaneja. É a sua tarde sertaneja. Coisa boa. Olha aí, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Olha aí, um abraço para o pessoal da live aí, né? Meus amigos, Laci de Paula, ligado comigo. Otávio Roque, um grande abraço. Laci de Paula, Eliana Costa. Olha aí, ó. Tem mais alguém aqui? O Tessarô. Tessarô. O pessoal que está mandando a lausão vai mandando aí, tá bom? Hoje eu quero atender telefone, hein? Hoje os irmãos reclamam que eu não estou atendendo o velho telefone 3365-4090. Quero ver se você liga mesmo, se você está ligado comigo. Vai ver. Vai mandando recadinho, eu quero ver. No 3365-4090, 3365-0792. E os irmãos da live também, né? Amarildo Andrade, Silvandira, aqui pelo Zap, o Anderson Santana. E o pessoal do telefone são o pessoal mais antigo, né? Mais assim, reservado. Aqueles fiel, né? Aqueles baguales. Um abraço para a Maria Paula, né? E eu se abençoe, querida. Que dê aí conforto no teu coração, tá? É o que eu posso fazer, é orar por você, tá bom? 18 horas, 3 minutos. Uma alozão lá para a Juruáia também, para a irmã Amarildo Andrade. Que já está preparando lá um guisado lá para nós chegar lá e comer lá na casa dela. Porque crente não jijua coisa nenhuma. Crente come mesmo. Esse negócio é, irmão, já viu? Pastor Magro, é bem pouquinho, Pastor Magro. Previto Magro, já viram ou não? Evangelista, já viram evangelista magrinho? Aleluia! Só quem está doente. Se tiver com a saúde boa, dá-lhe barriga nele. E mulher de pastor, elas são mais magrinhas porque de vez em quando elas fazem o regime lá, né? Já sabe, né? É. Mas elas também são bem cheinhas. Elas acompanham os maridos no garfo também, né? Eita coisa! Benedito Souza, boa noite. Vamos de Alvorada sertaneja? Bora lá! Eu quero que você ligue, ó. Três, três, meia, cinco, quarenta, noventa. Dá o seu bom... Feliz ano novo, sei lá. Quer mandar aí parabéns a alguém? Ô, Amor Antenor, liga, Amor Antenor. Amor Maria Paula, liga, Maria Paula, que eu vou atender tu aí, ó. Aí manda o Amor Manuel Teodoro. Esse pessoal aí que não tem WhatsApp, né? Pode mandar um alôzão pra nós aqui. Benedito do Amapá já tá dizendo, tá conectado já na programação, lá no Amapá. O Anderson já mandou um áudio aqui, ó. Paz do Senhor, irmão Claudino. Paz. Deus abençoe a programação de todos os ouvintes. Aqui é Anderson Santana. Um abraço, fica com Deus. Ó, meu querido, Deus te abençoe. Esse mês de janeiro nós não temos brinde pros irmãos, mas nós vamos dar brinde em fevereiro. Aguarda, aguarda aí. Vamos aí pro telefone. Alô? Alô? Fala, meu compadre. Rapaz, o senhor é o irmão Claudino. É, o Antenor da Rua Canelinha? Ele. Tu sabes que eu sempre tô escutando o teu programa, né? Eu sei, mas hoje eu vou tirar pra atender os irmãos do telefone. Que os irmãos, às vezes, o telefone tão ligando e não tão atendendo vocês, né? Hoje nós vamos atender. Eu canso de ligar, mas não. É, às vezes não chega a linha. Nós vamos abrir essa linha aqui. Nós peguemos uma máquina de cavadeira pra abrir a linha aqui, tá bom? Tá bom, querido. Como é que tá a família? A família tá bem, tá com saúde. O Bruninho tá com saúde. A Bárbara tá bem. Um abraço pra todos eles. Isso. Pra sua esposa, pra sua família todinha, tá bom? Ah, a patroa também tá bom. Tá tudo bom. É, porque eu tenho orado por vocês toda a vida. Ah, mas continua orando que a nossa luta não é fraca. É, mas Deus é por nós, Claudinho. É, sim. Nós não somos derrotados, não. Não. Põe na mão dele que ele sabe o que faz. Muita gente diz feliz ano novo. É. Mas nós temos que agradecer o ano que ele viu anterior. Exatamente. Porque esse ano ninguém sabe se nós passamos, né? Não existe ano novo se não passar pelo velho, né? Exatamente. É. Então temos que agradecer a ele o ano que ele viu. Amém. É. Então tá. Tá bom, querido. Um abraço aí pra Bárbara. Qualquer hora eu quero falar com ela pra passar o... Ah, eu vou deixar ela uma tarde inteira contigo aí pra tu contar causa pra ela. Tá bom? Tá bom, querido. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus, querido. Amém. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. A paz do Senhor. Olha, meu povo, vamos ver quem vai ligar de novo. Vamos ver qual é o próximo que vai ligar aí, ó. Vai lá, vai ligando. 3365-4090. Nossa rádio paz não vai. Olha que o modão tá chegando aí, ó. Alma cansada, corpo cansado. Só o espírito que não pode tá cansado. A Bíblia diz, hein, tem tempo pra nascer, tempo pra morrer, tempo pra plantar, tempo pra colher. Mas lá na frente tem um negócio que tá escrito assim, ó. Em todo tempo esteja alvo as tuas vestes. É, e não deixa fartar óleo na tua cabeça. Cabeça, pai. Vamos, tá chegando outra ligação aqui, 12h25. Vamos lá ver. Alô. Alô. Pai do Senhor, irmão Claudino. Pai do Senhor, quem tá ligando? É o irmão Sidney, da areia. Irmão Sidney, da areia. O que que faz aí, Sidney? Eu tô trabalhando de pintor, trabalhando no trânsito, né? Tudo o dia que eu tô fazendo de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, da tarde. Ah, então tá. Com saudade dos carros da Bárbara. É, que bom. E é bom saber que vocês estão ligados também no carro aí dentro, né? Não perco um programa, não. Com o carro, não perco um programa. De manhã, com o dia, à tarde. Não perco um programa. Ah, de manhã tu bota na 103, né? Na 103, exato. Isso. Na 105. Isso. É, tô indo aqui na vida atrás, pegar o mesmo trabalho, mas é um trânsito. Ah, não. O trânsito em Camboriú, cada um tem que comprar um helicóptero daqui a pouco. Não, é verdade. Verdade. Mas tá bom pra senhor, irmão. O programa do irmão é uma beça. Eu gosto do programa muito. Obrigado, gente. Obrigado, Monsidney. Bom serviço pra ti. Se fartar empreitada, liga aqui e dá o teu telefone no AI. Dá já, dá já. Vai lá. O meu telefone pra serviço é 9962-1225. 9962-1225. Pra quem quiser um pintor de qualidade. É, graças a Deus. Faz três, vinte e seis anos de trabalho de pintura. Faz tudo e a tinta de pintura. Faz a limpeza na parede primeiro, tudo? Ou já joga a tinta em cima da tinta? Já, também. Lavamos tudo, é coisa que tá. Já laga uma que boa. Exatamente. E uma máquina de impressão pra tirar a craca velha, não é isso? Exatamente. Valeu, querido. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Pode ser, Monsidney. Olha, gente, hoje é dia do telefone, hein? Três, três, meia, cinco, quarenta, noventa. Saudade de quando eu fazia programa assim, né? Era só assim, ó. Era só três, três, meia, cinco, quarenta, noventa. Não tinha zap, não tinha nada. Não tinha fuça-a-boca, não tinha nada. Vamos lá pro fuça-a-boca. Agora tem, né? Vale, validade. Vamos lá ver, vamos ver quem tá no fuça-a-boca aqui. A irmã Evalda Santos tá ligada comigo lá nas bandas de Floripa. A Leia Ernesta da Silva tá ligada no Cedro. O Luiz Brás Brás. Boa noite. Estou novamente ouvindo a Rádio Brasileira. Que é lá de Portugal. Um abraço, Luiz. Ele entrou em contato comigo hoje de manhã. Lá de Portugal. E ele tá curtindo a gente lá em Portugal. Ele tá de volta escutando a Rádio Brasileira. Ah, que legal, né? Neuza Guerra, Leila Neto Lima. Boa noite, pai, irmã Leila. Pro Matheus Fonseca, pra Neuza Guerra. Essa mulher vive em guerra, né? Neuza Guerra. Ó, o telefone tá liberado. Pai, manda alô aí. Pode mandar aí no 3365 4090. Pra você que não sabe o telefone da rádio, esse é o telefone. Tá funcionando aqui, ó. Vou esperar tu ligar. Olha que moda boa. Vale um aleluia ou não vale? Aleluia ou glória. É, e o telefone tá tocando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem tá ligando aí. Alô? Alô? Tá no ar aí o telefone. Quem tá ligando? Desligou o telefone. Vai mandando de novo aí. Olha aí, a mulher que sabe tocar viola, casa já, rapaz. Toca gaita, já casa já também, né? Olha, fala em gaiteira. Quero mandar um alusão aí pras gaiteiras de Camboriú. Quem que disse que não tem gaiteira em Camboriú? A irmã Elifelete toca uma gaita, né? A irmã Gilda, já são de mais idade. Mas elas ainda dão muito nó aí, nego novo aí, ó. Um abraço pra irmã Elifelete. Esse é o nome da irmã Lete do Calim, né? E o nome do mal pro pastor Calim não é Carlos. É Antônio de Borba. Nada a ver com a coisa, né? Vamos lá, gente! Vamos lá, tem mais gente na escuta aqui. É o Valdemar Cardoso. Paz, estamos aqui em Colorado. Bel Jesus, boa noite. Arildo de Souza, tá ligado comigo? Na live também. Aqui pelo zap, aqui o pessoal só manda zap quando tem gasolina. Os desgramados aqui, ó. Sumiram tudo daqui, ó. Vamos esperar o telefone, então. Três, 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 meia, cinco, quarenta, noventa. Enquanto você não liga, eu vou falando aí da Vinasso, a força que vem do aço da capitão Enércio Nunes. Três, três, meia, cinco, zero, nove, vinte e um. Olha só aí a Texel agora está aqui em Camboriú, gente. A Texel está aí a todo vapor aí trabalhando com placas e celulares queimado. Seu celular queimou, tinha um monte de foto lá da tua mulher, da tua sogra. Tu quer salvar a foto da sogra? A foto da sogra? É bom que queima mesmo, mas se tu quiser aproveitar, tu liga pra Texel e eles reparam a placa. Molhou, né? Caiu dentro da água, dentro da piscina. Olha, ó, nove. Não se apavore. Nada de botar em casa dentro de pacote de arroz, porque o arroz está muito caro. Chame aí a Texel no 99701-4891 e eles vão dar uma ajeitada lá nesse celular. Tem gente que vê muita coisa na internet. Cai dentro da água, bota dentro do arroz. Não adianta nada. Arroz foi feito pra comer. Celular foi feito pra arrumar, tá bom? Olha, três, três, meia, cinco, quarenta, noventa. Ligue pra cá, bota a sua voz aqui na tarde, sertaneja. Monadir, fale, Monadir. Rapaz do senhor, irmão Claudino, estamos aqui na escuta do teu programa. Ah. Um abraço pra todo esse povo, querido. Olha, esse é Monadir. Monadir tem uma igreja lá na rua Monte Tabu. Acho que é isso, né? Aleluia! E lá, se você tá afim de dar uns glórias bão, vai lá, vai lá. Vai lá, já leva um violão pra cantar também. Aleluia! Monadir dá oportunidade pra todo mundo lá. Já vai com uma mensagem preparada. Não é nada de chegar pra lá e dizer, irmão, o irmão me chamou, mas eu tava despreparado. Ah, seu cacão. Ah, seu cacão. Lá com Gálatas 5 e 22, o fruto do espírito. Aleluia! É, uma coisa assim parecida já pra pregar lá, né? É isso aí. Um abraço aí pra Jéssica Lousada. Essa aí tá aqui, ó, alegre e feliz da vida. Um abraço, Jéssica. Tenha uma noite abençoada. Você me vai pro pé do limoeiro. Atraga o limão no copo. O cachaça de alambique. Ainda bem, menina. Olha, um abraço aí pro Ailton Rocha Barbosa. Giane Castelo. Josia. O Josia quer ser consagrada presbito. Ô, Josia. Vem na escola dominical, seu desgramado. Tu não vem. Dê o miro da costa, rapaz. Seu Jesus Cristo. Lindo sertanejo. Bota essa moda no começo aí. Bota lá, bota lá, bota lá no começo. Bota lá, bota lá. E as horas tá passando. Já é 18h16. Hoje é quarta-feira. André Teixeira e Grupo Caneira contando a história do Joaquim. Ai, 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 Joaquim. Já mandou no teu banheiro e a garrafa tem que é minha. Ai, 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 Joaquim. Nesta vida que tolera é um trem fora da linha. O banheiro te sofoca. A cachaça te detona. Compo em arma de crimeira. Não tinha parte da que muda Chimarrão é coisa boa Pra saúde é uma beleza Abandon o tempo E vai correndo pra igreja Ai, 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 ai E Joaquim Vai correndo pra igreja Porque lá é o teu lugar Se tu continua bebendo Olha o bicho vai pegar Olha o bicho vai pegar Olha o bicho vai pegar Abre o olho Joaquim Joaquim Guilherme está perto de abortar Eita, bota boa! Joaquim está viciado, vai pro mar o tempo inteiro Levanta de manhã cedo e vai pro pé do limoeiro Atraga o limão no copo, o cachaça de alambique Ainda vem meninando Isso é remédio, padre, gripe Ai, ai, Joaquim! O Delmir da Costa está dizendo, sertanejo abençoado Sou da congregação Monticião do bairro da Barra Alô, Barra de Camboriú! Todo mundo ligado com a gente ali na Barra de Camboriú Olha o bicho vai pegar Olha aí, vamos lá, gente! Hoje é quarta-feira! Já quero falar pra vocês aí, ó, da Lote Car aqui na Rua Biguassu Estão ali limpando o tapete, carro sujo, encascado Com aquelas manchas estranhas no banco, hein, né? Comprou um carro aí, ó, leve lá na Lote Car, tá? Deixa lá o dia inteiro Que eles vão dar uma geralzinha lá, tá bom? Três, 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 meia, um, zero, três, três, cinco Então, nove, nove, dois, meia, um, cinco, quatro, meia, meia Aqui na Rua Biguassu, em Balneário Camboriú Olha, precisou aí, compadre? Comer aí um pãozinho hoje à noite? Vai lá na Panificadora Doce Sabor Ali no Baranco Tá precisando de gente lá pra trabalhar, ó Seu mandrião Você vai lá trabalhar, mandrião Três, três, meia, cinco, dezenove, meia, três Ou então no WhatsApp nove Nove, sete, nove, três Oito, três, cinco, três Vai lá fazer lá um Uma coisa boa, né? Quer trabalhar? O homem que não trabalha pra mim É mandrião Tem que grudar aí, ó Vamos de moda, já voltemos, já Tempo para nascer e tempo para morrer Tempo para plantar e tempo para colher Tempo para sorrir e tempo para chorar Tempo para espalhar pedras e juntá-las Tempo de guerra, paz e amor Deus julgará o justo e o perverso Pois há um tempo para todo propósito e para toda obra A vida é um livro aberto No qual és o personagem E com erros e acertos Constroem a própria imagem Há um vazio no tempo Da nossa sociedade Folhas brancas são rasgadas Registros da vaidade A sua pressa Às vezes antecedeu E com sua ignorância Não vê o tempo de ter Eita, bota boa! Aleluia! 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 A virgem do brinquedo Para a vitória discs Na sua pressa, às vezes antecedeu E com sua ignorância Não vê o tempo de Deus O tempo é a escola, ensina no cidadão Cultiva a semente na terra e sua germinação O tempo cuida do fruto, no ciclo da plantação O tempo de Deus é perfeito, com o tempo vem a missão Na sua pressa, às vezes antecedeu E com sua ignorância Não vê o tempo de Deus Olha aí, 18 horas e 22 minutos No princípio era o verbo e o verbo estava com o pai Moisés esteve com Deus lá no Monte Sinai Pior que anda com Cristo já sabe pra onde vai Aleluia! Olha, um abraço aí, o Adriano tá dizendo Amanda, Claudino, manda um alô Um abraço pra Liane e pra Isabela que estão na sintonia Tô sabendo, tô sabendo, tá no rádio, tá na fita Que Jesus está voltando para aquele que acredita Tô sabendo, tô sabendo Os sinais estão nas telas dos cinemas e TVs Alcançou o vídeo, cassete, internet e DVDs Eu já vi solo tremendo, com Deus pra mim no mar Quero ver de face a face, meu santo medo de voltar Tô sabendo, tô sabendo, tá no rádio, tá na fita Que Jesus está voltando para aquele que acredita Eita, bota a lua! Quando o velho tá gemendo, feito o carro boiadeiro Parece a parturiente, esperando o filho primeiro Salvos a cabra da arca, descendência de Moé Mas agora é salvação, eu sou Jesus e nada é Tô sabendo, tô sabendo, tá no rádio, tá na fita Que Jesus está voltando para aquele que acredita Tô sabendo, tô sabendo E agora pra contar com a gente, com os levitas Vem pra cá, Flávio Eita, bota a lua! Grande prazer para nós estarmos aqui com vocês É isso aí, com os levitas, né? Podem me chamar de povo, crente, pagador de rito Mas se quer saber porquê, estou feliz, eu te explico Estou vivendo nessa terra, porém eu não sou daqui Saibam que é só de Deus e muito em breve Tô sabendo, tô sabendo, tá no rádio, tá na fita Que Jesus está voltando para aquele que acredita Tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo Tá no rádio, tá na fita Que Jesus está voltando para aquele que acredita Tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo Além dezoito horas e vinte e cinco Dezoito e vinte e cinco, gente É isso aí, né? A panificadora Pão Saboroso também está aqui no Monte Alegre Você que mora aqui no Monte Alegre, tá me escutando Não esqueça de passar ali na Pão Saboroso E também tem aqui no centro, aqui ó Aqui em frente à igreja sede, tá bom? Olha a gasolina mais barata, hein? A do posto Sonho Meu O posto do Alexandre, aqui na rua Heitor Santos E lá no Monte Alegre, ao lado do Coque, na rua Monte Agulhas Negras Sempre botando boa gasolina É no posto Sonho Meu Foi Deus que inventou a viola E nos deu de presente E o modão tá chegando Depois do seu som a magia A sublime harmonia Que nos faz cantar Viola que tem a ternura Divina e tão pura Da inspiração Viola, instrumento perfeito Amiga do peito De quem tem paixão Viola é o presente de Deus Quem é que não sabe Por isso recebe da humanidade Aplausos sinceros com tanta emoção Bora lá gente, olha agora Viola que traz ao alcance das mãos a maneira Da gente atrair a plateia inteira Com ela nos braços Junto ao coração Só pode ser dada por Deus Esse som tão bonito Que a viola tem Pra ela é ter tanto encanto E fazer nosso canto ser belo também É como se esse instrumento viesse de dentro Olha aí um alôzão aí pro Marcos Gomes Lá de Juruá E a paz do Senhor Valeu Marcos Nilson Dias Garcia Oliveira Janete Correia Leonay Marcelay Tudo na live aí Viola é o presente de Deus E olha o presente de Deus Quem é que não sabe Por isso recebe da humanidade Aplausos sinceros com tanta emoção Viola que traz ao alcance das mãos a maneira Da gente atrair a plateia inteira Com ela nos braços Junto ao coração É por aí Moda boa Moda boa É com aí os dois mineiros Cantando esse moda aí Aleluia E vamos adorar o nome do Senhor Desta noite Meu que áudio ruim Pelo amor de Deus Toga-se fora aí Olha daqui a pouco aí Um caso com a Babi Daqui a pouquinho Vamos falando aí da Lideluxo Uma loja completa aqui na Rua Caveira Pra você que tem aí Estilosa Que é estilosa né Gosta de andar bonitona aí Passe na Lideluxo Marca ali Um horário ali Pra você fazer a sua roupa Daqui a pouco já tá chegando a Páscoa também O trabalho no círculo da oração da tua igreja E tu quer andar estilosa Não quer? Olha aqui o local É na Lideluxo E ovo sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o fogo passou a pé O homem das mãos furadas É Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem precisar de destruir Sem precisar de destruir Ele dá pista aos cegos E expulsa Satanás Não há coração que aguente As maravilhas que só ele faz O homem das mãos furadas O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Já que aquele lá de boca Não esquenta nada Não tá Vai lá Daí ele foi fazer Daí Comprou tijolo Comprou tijolo Ali na Na telha de garcinha Na garcinha Isso tá Comprou cimento Comprou tudo Daí ele foi fazer Foi fazendo lá no canto Como eu já tinha feito fogão Nossa Todo mundo Maravilha Tava elogiando Tava elogiando Nossa Mas ninguém deu palpito? Daí Tava ali o fogão Tava todo mundo esquentando Daí ele resolveu Chamar alguns amigos Tipo A cada dia Ele chamava um Daí ele chamou um Aí o amigo dele foi lá Entrou dentro da casa Olhou O fogão Olhou pro cara Olhou o fogão Olhou o cara Olhou o cara Olhou o fogão Sim Aí ele falou Olha A boca do teu fogão Não tá errado Porque vai vir um Vento sul E vai Vai botar A fumaça Tudo pra dentro da tua casa Vai voltar a fumaça Vai voltar a fumaça O vento volta Assim Daí ele falou Meu Deus Será? E a mulher dele Não falou nada? A mulher dele ficou Rindo dele É Daí Ele pegou Desmanchou tudo E fez Acabou com a onda O cara disse É E fez pro outro lado Tá Daí Daí no dia seguinte Chamou o outro Aí o cara olhou pro fogão Olhou pro cara Olhou pro cara Olhou pro fogão Olhou pra mulher Olhou pro cachorro Só deu aquela Hum Aí comeram lá E falou Olha É A boca do teu fogão Tá errado Porque vai vir um Vento Norte E a fumaça Vai entrar tudo Pra dentro da tua casa Vai apagar tudo Meu Que coisa Daí a mulher Engraçadinha Só rindo Daí o cara Pensou Meu Deus Tá Vamos lá Desmanchou de novo Desmanchou de novo Desmanchou de novo Tá Daí Pôs numa outra posição Daí no dia seguinte Chamou mais outro cara Ah O outro Deu o parpito também de novo Aham Pelo amor Daí ele pegou e falou Ó A boca do teu fogão tá errada Daí Ele pegou Ah Vai vir um vento oeste E vai Entrar fumaça pra tudo dentro Aí ele não ficou renegado nessa hora Não ficou renegado Aham Daí no outro dia seguinte Ele fez de novo Aham E aí chegou outro cara Só que bem na hora que ele chegou Aham Ele falou Olha vai vir um vento Aí o homem interrompeu Olha Interrompeu ele Ó Sabe de uma coisa Eu vou fazer em cima do carrinho de mão Assim Eu boto pro lado Que vocês quiserem Aham Que já chega Aham Eita coisa boa Esse foi o causa de hoje O causa do fogão É lenha né Tá Pensou Pensou Quanto parpito que nós deram ali Tira daqui Tira dali Quantas vezes ele manchou o tijolo Limpou o tijolo Quatro meses É Tirou aí a massa do tijolo Pra tentar agradar a pessoa né Tá aí ó Botou em cima do carrinho de mão Que é o melhor lugar mesmo Cada um que chegava Ele virava né Pra cá Pra lá Pronto Você está ouvindo Sertanejos da tarde Apresentação Claudino Silva Eita moda boa Aleluia Se acalme O sonho parecia estranho Mas foi Deus quem vê Vai realizar Se acalme Esse gigante terrível não está no nível do grande eu sou Vai estar apresentando Sertanejos da tarde Na paz do vale Ninguém poderá revogar o que o próprio Deus assinou O trono será confiscado Brasil Maravilha Maravilha Eita moda boa Aleluia 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 Eita moda boa Aleluia 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 Olha aqui Olha aqui no bonito A glória é toda dele Maria Neves Amarindo Andrade Avisando que o Marcos mora a três passos da casa dela Eu vou medir esse espaço quando chegar aí mamarinho De Janira Fátima Maria Neves Essa mulher é uma gelada né Maria Neves Valeu mamaria É por aí Olha aí o Tiseca ponteando o violão Olha as horas dezoito e trinta e sete Hoje é quarta-feira Um abraço aí pra Giane Castelo Lá das bandas do Norte Brasil Mas se Deus fizer você assentar no trono A glória é dele Aleluia Aleluia Se hoje Deus fizer o gigante tombar A glória é dele Não roube a atenção Somos extensão Da glória dele aqui Se quer ver milagre Então sai de cena Pra ver Deus agir Deus está salvando Eita, bota a mão Aleluia Responde tudo é Pra glória dele Deus está curando Vão toda a minha mão Assinando Já guardado o veredito Te abençoando Acaba o coração Vocês estão Vai um alôzão lá pra irmão Newton A irmã Marlene Que estão atentos no seu programa Quem está mandando a mensagem é a Dionísio da Costa Olha você que estava ligando aí Continue ligando Está 18h39 A farmácia super popular está aqui Aguardando vocês pra fazer as ealias Algum exames, né? Às vezes pensa que está grávida A mulher já sabe quando está grávida, né? O marido é que é um bobão e manda ali Ela medir pra ver Uma mulher já sabe Do Espírito Santo ela não ficou Farmácia super popular 3365 1487 9849 77437 Pra você solicitar remédio via WhatsApp agora, tá bom? Pode ligar via WhatsApp aí, ó Olha o apitinho aí, ó É, então aí ligou Adiciona eles aí o zap da farmácia Vai lá, 9 Você que é de mais idade aí Tá catando milho ainda, né? É, 984977437 Minha voz também odeia Pra você também, mulher, homem Quer andar cheiroso Já que não é bonito Se a boniteza não ajuda Que a catinga não atrapalha, meu compadre Ande cheiroso Aí vem, a gente vê um homem feio Casa com uma mulher bonita Ela se agradou Ou da voz dele Ou do perfume dele Mulher, ela vê outra coisa Mulher escolhe Cada um feio Ainda bem, né? Não ia ficar muita gente sorteira aí Olha só, meu povo Visite a Equilíbrio Modas Aqui na rua José Francisco Bernardes Ali ao lado da Embracore, tá bom? A Equilíbrio Modas Deixa você equilibrado Uma roupa bonita Uma pessoa bem vestida Bem bonita, né? Eu gosto de ver uma pessoa alinhada Assim, agora uma mulher Quando é mais vestida Com aquela saia A blusa Caindo no ombro A arsa do sutiã aparecendo E ela puxando pra cima Toda a vida Ou ela ganhou Uma blusa de alguém Era de uma falecida Ou ela é relaxada mesmo, né? Vai lá na Equilíbrio A Lena tem capricho lá pra você No quartel da cantoria Eu cheguei a generar Pego água da peneira E carrego o jacar Aonde eu cheguei andando Quem corre não vai chegar Tem muita gente correndo Mas não pode me alcançar Olha aí, vamos ver quem tá mais aqui na live, gente É o Luiz Brás Brás Continuação de boa produção Ah, tá, Luiz Brás Ô, cumpadão Nós já vamos rodar mais um modão E já voltemos Claudino Silva está apresentando Sertanejos da tarde Sertanejos da tarde Olha aí, deixa eu ver se tem mensagem no Whats aqui Tem, tem mensagem no Whats aqui Vamos ver Olha a Roseli tá rindo Lá em Roseli Tô rindo aqui da história do Fugã Canta-Formiga está na corrida Vamos aí pro telefone, vamos ver Alô Olha você tem Ó, caiu, ó Caiu, tá rindo Um abraço A irmã Roseli Lá de Criciúma Valeu, Roseli O Rafael tá mandando um áudio Vai ser o meu Claudino Vai ser os irmãos que estão na escuta Boa tarde a todos Gostaria de oferecer a programação aí pra minha esposa E essa panha da mulher Os irmãos da Barra Toma Esperança A tia Malena O tio Nilton Estão escutando Estão vendo O Deoni, né A Marisa E aos demais irmãos aí O Jaci e a Kelly E Deus abençoe a todos Toca um modão pra nós aí É, olha só O Rafael tá dando uns glórias aqui também Aleluia, ô glória Igual o meu não tem, ó O meu é baguá Aleluia, ô glória É, quem deu esse aleluia já faleceu, né Era o irmão Quem lembra aí do irmão João Alegria aí, né Aleluia, ô glória É, irmão João Ele veio um dia aqui no estúdio Aqui eu gravei a aleluia dele aí, ó Aleluia, ô glória Esse é baguá Aleluia Vamos ver se tem mais gente aqui O Nilton mandou um vídeo aqui Vou ver se eu vejo aqui o vídeo aqui Ó, fala Nilton Ah, ele tá lá Fala Nilton Ô Claudino Oi Pai Nós estamos aqui escutando o teu O programa nosso Ô Nilton Ah Ó, estou na escuta Ah, olha só que bom Valeu, gente O Deoniro aí Mandaram um videozinho aqui, ó Estão ficando importantes eles aí, né A irmã Maria Araújo mandou aqui Boa tarde, irmão Claudino Depois eu vejo aqui Depois eu vejo Que é, deve ser pra mim Olha, gente Dezoito e quarenta e quatro Vocês que gostam de moda boa Baixa o nosso aplicativo aí, ó Rádio Alvorada Sertaneja Tem moda o dia todo Tem melhor que essa aqui ainda lá, ó Baixa no celular aí, ó Rádio Alvorada Sertaneja No Play Store Vai lá, baixa aí o aplicativo Que tem música lá o dia todo Que música é essa aí, rapaz? Rapaz, pulou a moda aqui Bota essa do começo aqui Deixa eu ver aquela lá Aquela lá da formiga lá Isso, bota lá, bota lá Claudino Silva está apresentando Sertanejos da tarde Sertanejos da tarde Carlos Crispim, boa noite Pra todos de Itapetininga Alô, meu compadre Um abração pro Mão Newton E a irmã Maria Mão Newton Que acho que tá tentando tocar O hino à casa de Jairo Até hoje Mas ainda não conseguiu Aquele ré maior quebra o dedo dele lá Aí a irmã Malene Vem de ajudar ele, né Fica a vida Coisa triste quando a mulher A gente quer fazer um ponteadinho No violão E a mulher fica do lado Dizendo que não vai dar, né Sem o canto da cigarra Formigueiro não tem cara Para enfrentar a lida A enxada e a viola Lavrador e violeiro Engrenagem e corrente Chuva, terra e a semente Do meu rincão brasileiro É, vai de volta aqui então Um abraço aí pra Marisa Pro Deonir, pro Mão Newton E a irmã Marlene Que tão lá na área Vendo a gente A semana é comprida Formiga está labutando Cigarra na sombra fresca Está firme ensaiando O roçado está vistoso Tem moda nova chegando Valdino Silva está apresentando Formiga segue animada Cigarra canta espirada E os ponteiros vão girando Meu abraço aí pra Andréa Camargo Lá de Lorena, São Paulo Oi Andréia, um abraço Um abraço no papai aí, tá bom? Da mamãe, Moisés Ferreira Eita, bota boa Certa, Jesus da tarde Obrigado pela sua companhia É, a cigarra toca a viola Aqui na tarde sertaneja também Vamos aí falando das empresas Que apoia a gente aqui Vamos lá Peixaria Camboriú Aqui na Oscar Vieira A carne está cara Mas o peixe não O peixe está baixo ali, tá? Passe na Peixaria Camboriú Que tal comer aí uns pirãozinhos Ficar andando aí com a curvina frita amanhã, hein? Com limãozinho por cima ali, ó E dá uma limpada depois no bigode, né? Que tal? Peixaria Camboriú Aqui na Oscar Vieira Uma peixaria baguala ali pra vocês, tá bom? Vai lá, passe ali, ó O Beto está ali esperando vocês ali, ó Falamos também da Pizzaria Fênix Que já está abrindo daqui a pouquinho Hoje é quarta-feira Que tal você levar tua namorada lá na Pizzaria Fênix, hein? É, rapaz do céu Aí brigou com ela aí, né? Renou aí, ela viu uma mensagem no teu WhatsApp Alguma coisa aí e ficou brava Porque mulher renda por nada, né? Aí pra consertar, tem gente que leva flor Tem gente que dá uma gradozinha, né? Leva na Pizzaria lá, ó Tá bom Três, três, meia, cinco, quarenta, noventa E um, nove, nove, zero, sete, três, meia, oito, meia O Aleia Mil Artes Decoração está dizendo Estamos aí com forros amadeirados De buia, de jatobai, de cerejeira Pra você dar uma mudada na sua casa, tá bom? Um abraço pras meninas lá Da Mil Artes Decoração Que estão aí a todo vapor trabalhando Com porta sanfonada Também tem lá roda-teto, rodapé emborrachado E as mulheres que não gostam de limpar o teto da casa Botam um forro amarelo Cor daquele tipo lá Isso, tá bom? Olha aqui no cedro tem um doutor esponja Gente, passe ali pra lavar o teu carro, hein? Nove, nove, um, quarenta e cinco, cinquenta e sete, cinquenta e sete Lavar o teu carro Dá uma ajeitada por fora Dá uma ajeitada por dentro É pertinho É ali no cedro É ali em frente É a casa da saudosa irmã Maria do irmão Amaro Ok? Passe ali E já limpa o seu carro E cera ele com ceda de carnaúba Pra ele ficar protegido aí da marizinha aqui, ó Aqui nós temos uma marizinha salgada Aqui se faltar sal em casa Tu bota um pouco de areia no prato E já é salgado Aqui é onde a gente anda Tudo tem sal aqui, ó Tudo, tudo Tudo, tudo Eu já tô indo embora daqui Passou rápido hoje, rapaz do céu Não deu mais nem pra gente dar uma piscada daqui No oferecimento aí de Texel Quarenta e sete nove nove sete zero um quarenta e oito noventa e um conceito de placas de celulares Importante, hein? Eles consertam a placa do celular que molhou Queimou Deu lá um Uma Uma Um pilipaco A gente fala aqui assim, né? Um pilipaco No celular Meu celular me deu um pilipaco Só quem mora aqui em Camboriú entende essas coisas aí Dezoito e cinquenta e um Fui embora Um abraço aí pra irmã Maria Gancheiro Olha só em Camboriú A Infiniti Car está bombando, gente Agora no mês de janeiro Passe ali, ó E faça a revisão do seu carro E pague em dez vezes Ali em frente o fogão da Vó Dulce E amanhã vai ter uma comida baguala no fogão da Vó Dulce, ó Já falando aí, ó Ali em frente a Infiniti Car Passe lá, compra Uma comidinha baguala lá, tá? Rapaz do céu Tu come à vontade Aquela carne de panela ensopada Que dá uma dor de barrigo E tu fica extasiado a tarde inteira Lá no fogão da Vó Dulce Tu encontra também uma maionese Olha, a melhor maionese da região É lá no fogão da Vó Dulce Não é porque é minha mãe, não Mas é baguala É daquela de tu ir só comer a maionese Com molho de carne ensopada Aquelas carnes ensopadas aí Que vem aqui em músculo junto Que gruda no meio do dente Que a gente leva a tarde inteira Pra tirar um pedaço lá Quem tem dente falhado, né? Mais ou menos Tá viu? Aqueles pedaços de nervo Que gruda no meio do dente da gente A gente fica ali com o palito Tirando Cuidado pra não tirar o... A obturação Porque é caro arrumar o dente, né? Porque o pobre palito Tá o dente com cuidado Que é um fim de mundo, né? O rico já chaga lá, ó Já mete lá, ó Né? Bom, o rico usa fio dental, né? Nem palito ele usa Nós usa aí um palito de forfe Ainda por lá Faz a ponta ali com a faca Pra tirar o resto da carne Que ficou dentro do dente Lá no fogão da Valdus Tem essas carnes e bagulho Vai lá Ou então encomende Nove, 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 vinte e nove Quarenta, setenta e quatro Tchau pra vocês Fiquem na paz Fiquem na bênção A farmácia super popular de Camboriú Está com novidades Agora realizamos exames laboratoriais Com rapidez e eficiência Tchau 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 Tchau